De volta, meus queridos, aqui da Avenida Marechal Castelo Branco, naquela caminhadinha gostosa matinal necessária. E aí deparo-me com uma feirinha simpática lá debaixo da ponte. Trata-se da Feira Arte, simplesmente com produtos regionais, plantas e culinárias de nossa terra. Vamos já já atravessar a Avenida para visitarmos, para ver de perto essa feira. Deixa eu aguardar aqui o momento exato de atravessarmos charmosamente. E agora, e agora, bem bonita. Olha lá, uma grande feira. Gente, eu já me informei, essa feira acontece todos os domingos. Desde o domingo passado, que acontece essa linda feira aqui debaixo da ponte. Teresina é isso. É um evento atrás do outro. Olha que legal. E agora que estão terminando de montar. Mais tarde, o movimento cresce. Ai, como cresce. Olha, tem desde plantas ornamentais. Olha que belezinha. Bom dia. Bom dia. Olha que lindo, tudo florido. Maravilhoso. E vamos seguindo. Aqui, antes de ter esse espaço, era um espaço denominado, chamado Shopping Natureza. Era somente vendas de plantas. Era uma grande floricultura. Agora ficou esse espaço aqui maravilhoso para eventos culturais. Vamos começar bem por aqui. ver esses petiscos gostosos. Eita, que tudo é gostoso. Olha. Vai do beijinho ao brigadeiro. Uma beleza, gente. Olha. Vamos seguindo. Aqui beijus. Maquiagens. Você já sai linda aqui da Marechal Castelo Branco. Aqui lá, sarotes, doces. O doce de Buriti tradicional. Para cá vamos ver mais. Mães criativas. Mãos criativas. Olha. De madeira com mensagens. Mensagens otimistas, claro. Vamos seguindo. Aqui bonequinhas, laçarotes. Lassarotes infantis. Essa exposição aqui é voltada para o mundo infantil feminino. As meninas é que vão amar. Lá tiaras. Mais plantas. Roupinhas infantis novamente. Vamos seguindo aqui. Olha. Tiaras de luxo. Realmente. Olha. Todas com pedrarias. Cristais. Uma maravilha. Olha. Chiquérrima. E para cá as guloseimas. As surpresas gostosas. A Maria Isabel. Esse ao lado é um creme de galinha. Feijão tropeiro. Necessário sempre. Sempre. E sempre muito bem-vindo. Sem creme de galinha não funciona. Não funciona. E o feijão tropeiro. O escondidinho. O escondidinho. O escondidinho maravilhoso. Olha. Gente. É de dar água na boca. Uma beleza. Papelaria. Bom dia. Querida. Bons negócios. Vamos seguindo aqui. Aqui mais gostosuras. Olha. Vendendo o café da manhã. Se você veio fazer sua caminhada. Se você veio fazer sua caminhada. E quer fazer o de jejum. Charmosamente. Aqui debaixo da ponte. Nessa feira maravilhosa. Você se dirige aqui. Com adoçante. Com açuquinha. Caso você não esteja com uma dieta. Tão rígida quanto a minha. E olha ali. Ela maravilhosa. Pronta para atender. Tem crepe. Tem arrumadinho. Tem mais o que? Cachorro quente. Cachorro quente também. Gente. Uma beleza. Olha. Tudo organizadinho. Tudo. A mesa está posta. É só vir. E olha. Ainda tem. Olha aqui. Mais gostoso aqui. Que eu amo. Com chocolate. Uma beleza. Vamos. Voltar por aqui. Para darmos uma geral. Uma panorâmica. Na feira. Aqui são as. As tapauéses da vida. Os plásticos. Úteis. Necessários. Olha. É tapaué mesmo. Gente. Olha. Ainda existe. Sim. Qualidade. Original. 100% original. Há tempos eu não via. Olha. O cantinho. Olha. Cantinho tapaué. Olha. Que lindo. Tudo em promoção. Gente. É tudo em promoção. Vamos ver. Por aqui. Cosméticos. Aqui cosméticos. Tem de tudo. Cosméticos. Perfumes. Olha. Que beleza. Que joia. E vai ser o dia todo. Até de noitinha. Aqui. Eita. Aqui é que está gostoso. Doce estação. Olha. Gente. Cada. Olha. Cada. Delícia. Olha. Gente. Tudo embaladinho. Desde o brigadeiro. Chiquérrimo. Aqui as necessaires. Bolsas. Vocês vão ter um mundo de opção aqui na feira. Olha. Olha. Aqui. Os objetos de MDF. Caixinhas. Tem até um castelo lindo. Olha. Que beleza. Lindo. Gente. Bem. Meus queridos. Fica o convite. Para o domingo. Venha com toda a família. Visitar. Essa linda feira. Olha. Que panorâmica maravilhosa. Está só começando. Vai até o comecinho da noite. E aqui eu despeço. Me enviando-lhes um beijo. E breve. Breve. Estaremos novamente juntos. Beijos.